Oi, gente! Tudo bem com vocês? Espero que sim, comigo tá tudo bem. Começando mais um vídeo aqui pro canal. A sol não tô nem enxergando a câmera. Vindo dar, pai? É... calor. Eu tô com todo mundo aqui. Umas quatro. Um dia fui pra escola porque não ia dar tempo. Mas, gente, essa é a última vez que a Vitória passa aqui nessa Pai. Vem, Vi! Por quê? Aqui é Franco da Rocha. É vizinho, é... não é... é outra cidade... é... é o interior. É como se fosse o interior de São Paulo. E eu moro na Grande São Paulo. Não é tão interior de São Paulo, mas é como se fosse o interior aqui. Atende só os moradores daqui, a Pai. Só os moradores de Franco. E como eu morava em Franco, então... por isso que ela passava aqui. Só que eu voltei pra Perus, né? Há mais de um ano. E não atualizei os dados dela porque pra mim tava sendo mais fácil trazer ela aqui do que nas Apais de São Paulo. da Grande São Paulo, né? Mais perto. Por comodidade. Mas, porém, não tava me sentindo bem. É... Porque eu sei que não ia... que tava errado, né? Que não ia me atender. Se soubessem que eu moro em Perus, não iam me atender. Então, eu não queria atualizar por conta disso. Pela comodidade de trazer ela aqui pra mim é mais fácil. Só que daí eu tava me sentindo mal, me sentindo culpada. Pra... não posso pensar só na minha comodidade. Mesmo sendo longe pra mim, é mais perto do que das outras. Mas eu posso estar tomando vaga de outra criança, né? Que mora aqui em Franco. Alguma criança que esteja atrás de vaga e não tá tendo, talvez, por conta disso. Daí... Hoje eu atualizei o... eu falei, né? Que a gente tá morando em Perus. Pra eles encaminharem pra outra Pai. Aí eles fizeram o desligamento dela e encaminharam... E deram o encaminhamento. Porque eles tentaram até mandar ela pra outra Pai. Só que eles acharam... Todas as Pais... É muito longe da minha casa. Inclusive, era as que eu ia. Quando eu tava grávida de todos deles aqui. Eu saía pra muito longe pra levar ela. Aí eles falaram que ela aqui não tem condições. É muito longe. E me encaminharam pra Ucrás de Perus. Que lá eles vão me encaminhar algum serviço pra Vitória. Que seja próximo da minha casa. Ai, que bom. Daí eu vou lá. Porque ela não pode ficar sem atendimento, né? Também. Aí... Eu acho que hoje não vou mais não, porque eu tô cansada. Mas... Não sei. Talvez eu faça uma viagem só. Aproveitar que eles não foram pra escola. E é isso. Bora, criança! Bora, Vi! E é isso, gente. As crianças estão tudo agitadas aqui. Agulinhadas, estressadas por causa do calor. Porque estão cansadas. Estão com fome. Vou ver se eu compro alguma coisa pra elas comer. Bora, meu amor! Aí uns... Eu tenho que estar olhando pra lá e pra cá. Porque uns vão dar um rápido, outros devagar. Espera! Vem, meu amor. Vem. Cada um ganhou um brinquedo. Vem, pai. Tô cansado. Tá com fome? Então bora. Tô cansado. Mãe, eu tô cansado. Eu não aguento. Ai! Vem, tu não é o meu ar de comida, não. Tô mal de coxinha. Ai, mãe, não. A mãe vai comprar algum salgado pra gente, tá? Salgado. Salgado. Tô mal de coxinha. Coxinha. É, coxinha. Ai. Não tô conseguindo gravar e segurar o Miguel, não. Gente. A gente tá aqui na escada da estação. Não come coxinha, mãe. Comendo porque a gente tá morrendo de fome. Eu tô pingando de suor, o Miguel tá dormindo. E estão aqui dividindo a coca, as crianças. E comendo. Segura aqui. Coxinha, mãe. A mãe vai dar. Vem. Quer tirar? Vem. Seu corpo foi. Tá bom. Mas, pessoal. Seu da mão. Vocês esqueceram de dar o like? E se inscrever no canal? E ativar o sininho? Porque parece que eu tô olhando para a mãe. Mas, não. É por causa da câmera. Tem que olhar pra cá. Aqui é a câmera. Aqui é? É. Tira a mão. Ó. Vamos coxinha. Toma. Eu também. Eu tô com o sininho. Eu tô com sal. Eu tô com sal. Eu tô com sal. Parece que nós estamos na praia. Na praia? Ah, é bem diferente, minha filha. Acredito. Ai, ai. É. Já passou um trem e a gente não pegou. Só pra comer. É mesmo. Porque na praia tem areia e tem mais. Não tem cação de trem. Saindo daqui, eu vou ver se eu pego o uniforme deles. E ainda vai levar, vai, escovo, vai tomar vacina. Vou pegar pra, deixar pra pegar outro dia quando tiver. Tô com sal. Tô com sal. Tchau. Bora, Vi. Tchau. Bora, filha. Não tem. Espera, Manu. Vi. Não tem seu número. Bora. Tchau. Tchau. Esse é meu. Não. É. Bora. Bora. Espera. Oh, oh, espera. Passei aqui, né? Pra pegar o uniforme, mas não tem o número deles. E eu prometi que também não foi viagem perdida porque não tinha ninguém, né? E também aqui é perto do ponto de ônibus, do lado. Então, mandei viagem perdida, só. Passei pra ver se tinha mesmo. Agora eu vou esperar o ônibus pra ir no postinho. Espera. Aí é perigoso. É. Olha lá, ó. Já vem um... Já vem a perua. Vem. Bora. Vem, 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 vem. É, filho. Vem, 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 vem. Vem, vem, vem. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Abraça, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Miguel, Miguel. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 etc. Tomaram vacina Nem choraram Que benção Não precisei segurar Nem tinha como segurar Ai, eu estou cansada Eu estou aqui no parque para as crianças um pouquinho Mas a gente já vai embora Porque acabou toda a água que eu trouxe E as crianças estão com sede Ai, canseira E amanhã eu vou no Crais Para ver se Se eu acho o lugar para fazer Passar É isso Olha aí Vou embora Você não quer água Para casa, né Ia chegar em casa Não, para pegar água Não, né, Vitória Brinca então, brinca Será que é que eu pegue água e volte para cá Que eu só vá buscar água e volte Até parece Mó subidão Deus me livre, estou cansada Esperta Você viu Vocês viram? Ai, ai Estou até Estou tão mole Que eu estou rindo de nada Estou rindo à toa Miguel Estou chocando Ai, gente do céu É tanta coisa para pegar documento na bolsa É um negócio É um negócio É outro Marquei consulta para o Miguel também Toda vez que eu passava ele na consulta Que eu ia marcar o retorno Falava Ah, vem depois Vem depois Porque não abriu a agenda Aí eu ia Noutra vez Não tinha agenda E às vezes eu ia Lá no postinho Porque sempre eu vou E às vezes eu esqueci de marcar Ai Aí dessa vez eu fui e falei Olha, tem agenda aberta? Porque toda vez que eu venho Ou não tem Ou eu esqueço Ela falou Mas sempre tem agenda aberta Eu falei É, mas quando eu venho Nunca tem Mas sempre tem Tipo A mulher quis falar Que eu estava mentindo Eu falei Moça Toda vez que eu venho A moça fala Que nunca tem agenda aberta Para mim Ela falou Ah, então eu estou passando Informação errada Porque sempre tem Uma eternidade depois Ah, 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 ah Day breaks And I'm burned by the morning lights I make the same mistake More than twice Same song But brand new dance I wear out my Third second chance You take my breath And I can't get it back Might be Time for me to face the facts The best me Is with you But I know I got a lot To prove They think We're too damage To fix But we're just Working through A little rust They like To say We're just young But I know We won't give this up Sometimes I lose my mind And some days It's hard to find The reason why You stay by my side You and I Break our hearts Open in half Just to see if Oh, I'll put them back No matter what they try I'll stay by your side It's you and I It's you and I It's you and I We go back and forth Every time Waiting for one of us To cross the line You got me And I got you And we got a lot To prove They think We're too damage To fix But We're just Working through A little rust They like To say We're just young But I know We won't give this up Sometimes I lose my mind And some days It's hard to find The reason why You stay by my side You and I Break our hearts Open in half Just to see if Oh, I'll put them back No matter what they try I'll stay by your side It's you and I It's you and I It's you and I It's you and I Gente, depois que eu cheguei da Pai Não gravei mais nada Porque eu cheguei muito cansada Fui cuidar de comida Porque sempre eu deixo comida antes, né? No dia de ir na Pai Eu deixo comida antes Mas dessa vez não deu certo Não deu, aí Cheguei e fui ajeitar a comida ainda Cuidar de Miguel primeiro Antes da comida ainda Fui cuidar de Miguel Que ele tava chatinho Enjoadinho Por causa do sol Calor, né? Cuidar dele Dar banho E fui cuidar da comida Daí as crianças comeram tarde Aí tava uma bagunça Eu fui ajeitar aqui Vou mostrar pra vocês Aí eu só vim gravar aquela hora lá Que fui pegar a roupa do varal Já dobrei Aí começou a chover E Eu tenho roupa pra estender Mas eu não estendi Porque começou a chover muito forte Aí eu desci E botei as crianças pra tomar boi Já tomaram Agora eu vou fazer um bolo Um não Vou fazer dois Porque assim Dia de a Pai Eles almoçam à tarde E não jantam Aí eu come uma besteirinha É sempre isso Aí eu vou fazer um bolo Fazer dois bolos De fubá Fubá não De farinha de trigo mesmo Simples Só pra eles comer E já vou fazer dois Pra ficar pro café da manhã Amanhã Ah Aí eu limpei aqui Tinha a louça pra lavar Eu lavei Nicolas secou tudo E guardou As meninas me ajudaram Lá em cima com a roupa Essas crianças hoje estão a benção Hoje não São a benção Mas hoje tá Demais Nicolas separou as roupas dele De ir pra escola amanhã Já deixou tudo separado Aí já fiz o cabeçalho Que tem que fazer todo dia A professora pediu pra ele fazer em casa A ideia dele é da Manu A Manu já fez Ele já fez Aí Melhor do que A gente falar O que tem que fazer É a gente mostrar Aí eu venho aqui no calendário E risco os dias Ele não precisa nem mais de ajuda Agora já até aprendeu Já sabe Os dias da semana E tá funcionando Com a Manu também Aí agora eu vou fazer Né Miguel tá dormindo Tomou outro banho As crianças também tomaram banho Estão lá No quarto E a única hora Que eu deixo eles pegar Um pouquinho o tablet É essa hora Pra Assim No dia que eu não consigo Contar a historinha Eles pegam Porque Porque né Cês sabem Cês sabem que eu já falei Que tirou o tablet Vira e mexe Quando eu penso Que não eles estão com o tablet Mas eu tomo Mas aí de noite eu deixo Assim Antes de dormir Uma historinha Quando eu não posso ler a história Eles assistem Aí eu vou fazer O fogão ainda tá sujo Porque foi uma correria Mas eu vou fazer o bolo agora Pra isso comer Eu tô ofegante E aí de noite eu vou fazer o bolo agora E aí de noite eu vou fazer o bolo agora E aí de noite eu vou fazer o bolo agora Amém. Pronto, bati os dois bolos. Vou botar pra assar. Enquanto assa, eu vou fazer o Miguel dormir que ele acordou e tá aqui querendo o peito. A Vitória tá ali rapando o negócio do bolo. E vou ver se eu consigo sender roupa ainda hoje. Se ele deixar, né, Miguel? Se o Miguel deixar. O que foi? Agora eu estou aí também, tô com a sala, agora eu quero ter uma coisa que eu vou deixar o pessoal. Ela tá falando que vai pra escola amanhã. E tá doendo o braço? Tá doendo? Então você não vai pra escola. Tá doendo? Tá doendo? Então, como é que você vai pra escola com o braço doendo? Tá doendo? Dói mesmo. Então é isso, gente. Vou deixar sair, vou botar esse braço, senão nem laço. As crianças estão querendo já. Tchau. 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 Bom gente, é isso Mais um dia que termina Mais um dia pra agradecer a Deus Dia bem cansativo Bem produtivo também E é isso Miguel dormiu Consegui Sem ver as roupas Eu tô com sono Acho que sempre eu tô Porque eu sempre tô Bom enfim Eu consegui estender as roupas As crianças Comeram bolo Foram dormir Limpei a cozinha Tomei meu banho E ele acordou Tá mamando aqui Fiz amigo com nariz creme e tudo que tu sabe Mas É isso Vou encerrar o vídeo por aqui Espero que vocês tenham gostado Não se esqueçam de deixar o like Se inscrever se não for inscrito Compartilhar com seus amigos Pra chegar Dois que tá logo né Que tá difícil Mas é assim Devagar e sempre Espero muito que vocês tenham gostado Se você assistiu até aqui Como as crianças foram Uma bênção Foram ou não são Mas Hoje se superaram Eu dei um remédio de febre Pra Pra elas Pra as duas Porque o Nicolas Não reclamou de nada Não tava Disse que não tava doendo nada A dele foi da Coronavac E das meninas Foi da Pfizer Então deve ser por isso Bom É Enfim Se você assistiu até aqui A palavra-chave de hoje É bênçãos Que são meus filhos É Tô muito orgulhosa Eu sempre Estive muito orgulhosa Mas hoje Eu estou Adiante É Então é isso Espero que vocês tenham gostado Fiquem com Deus Mais uma vez Eu falo Não esquece do like Compartilhe Deixe o comentário Que é importante também Interagir aí Pra Dar engajamento Pro canal Um beijo Pra cada uma de vocês Que estão Que nos acompanha Sempre É muito gratificante E é isso Gente É Eu encerro o vídeo por aqui Porque eu vou dormir Acordar toda manhã Eu tenho que ir lá na Crais Minha assistência social Mandou uma mensagem Falando que lá Fou preocupada Com a Vitória não ter atendimento E ela ligou no Crais Aqui de Peru E eles falaram Que atende de quinta e sexta Pra eu ir lá procurar eles Pra ver que atendimento Eles têm a oferecer Em que lugar Mais próximo da minha casa Enquanto isso Se eles demorarem Eu posso continuar levando a Vitória Agora Eu posso ir sem peso Na consciência Então é isso Gente Eu vou atualizando vocês aí Espero que tenham gostado Mais uma vez Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau Vamos mostrar melhor Aqui no peito de fora Tchau 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 Tchau